Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Seraphim Games E o jogo que eu trago aqui novamente é esse Red Dead Redemption 2 Que tá cheio de easter egg ainda Estava eu caminhando aqui Mostrar aqui pra vocês o que eu achei, beleza? Ó, pode ver que apareceu uma arminha ali no mapa Aí eu vim me aproximando né, falei deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui O que que tem aqui de diferente Eu falei, porque eu não matei ninguém agora Não lembro de ter matado ninguém e... Tem esse barco aqui ó, só se aproximar dele Aí você já consegue ver ali um esqueleto morto Claro né, esqueleto não vai tá vivo Aqui tá, espada do pirata Espada de pirata quebrada, beleza? Aqui ó Não sei se vocês já acharam, achando ou não, comenta aí, deixa no comentário Esse vídeo é uma coisa rápida Praticamente não enrolar vocês pra mostrar apenas a espada né, mas... Já que eu encontrei aqui Eu pelo menos não tinha visto no YouTube ainda Pode ser que eu pesquise ali e encontre Ou alguém de vocês já tenha achado Mas... Espero que vocês tenham gostado Vamos... Usar aqui a espada pra ver se funciona É, modo normal ela não foi Opa, um jacaré aqui ó É só descer a espadada nele Beleza? Espero que vocês tenham gostado Ah, antes de terminar o vídeo Eu vou mostrar aqui a localização pra vocês Beleza, mostrar aqui a localização Ó, pode ver que fica bem nesse centrinho aqui Tem um barco, acho que vocês se aproximando daqui Já vai mostrar o... A mesma coisa que mostrou pra mim O barco aqui Aparentemente não tem mais nada Só tem ali os ossos Aqui ó Bem nessa localização Deixa eu afastar aqui E aproximar Tem esse anteninho ali em cima Tem esse peixe aqui Aqui ó Sandeni Tal É bem nessa ilhazinha aqui ó Tá vendo? Tem um cadáver aqui Depois eu olho o que que é Mas tá aqui ó Bem nessa localização Espero que vocês tenham gostado Deixa aí no comentário O que você achou do vídeo E se você achou ou não Esse item aqui no jogo Beleza? Aqui ó, espada E até a próxima Galera, valeu Forte abraço a todos E muito obrigado pelo seu like E segue lá no Twitter Arroba Serafim Games E até a próxima Valeu!